Olá Aline Canuto, olá mais uma vez para os nossos ouvintes e espectadores do programa Embalo Total. Aline, neste momento eu me encontro aqui na Avenida Vieira de Brito, na Galeria Tropical. Eu me encontro aqui na sala da Elissa Caetano, Arquitetura e Interiores. Ela que vai falar um pouquinho com os nossos ouvintes e espectadores. Muito bom dia Elissa, repórter Juliana Neves, programa Embalo Total com Aline Canuto. Bom dia Juliana, bom dia Aline, bom dia ouvintes. É um prazer estar recebendo vocês aqui no meu escritório. Aqui a gente trabalha com toda a parte de arquitetura, de interiores e a gente trabalha muito os princípios biofílicos aqui no escritório. Então é muito sobre conexão com a natureza através dos nossos projetos. Muito bem. E qual o horário de funcionamento, Elissa? Aqui a gente está sempre das 8 às 18 e no sábado com o horário marcado. Muito bem. Então para quem deseja fazer um orçamento, estar com um projeto, tanto para o seu lar, quanto para o seu negócio também, a sua empresa, pode estar lhe contactando através de qual? Qual o telefone para contato? É o 9692-8849. Então olha só, 9692-86? 9692-8849. E também pelo Instagram, arroba elissacaetano.arquiteta. Então você que deseja contratar aqui o serviço da Elissa Caetano, entre em contato, tá bom? Que com certeza você vai ter um excelente projeto, né Elissa? Com certeza. Sempre os melhores projetos para os nossos clientes. Elissa, mais uma vez, muito obrigado por sua participação aqui no programa Embalo Total. Eu que agradeço. Muito obrigada. Diretamente da Galeria Tropical para o programa de maior audiência do Rádio Alagoano. Programa Embalo Total com Aline Canotto, repórter Julián Neves.